A cultura capixaba é diversa. Ela conecta saberes e territórios. É o que faz gente ser a gente. Somos muitos. Somos múltiplos. Um mosaico que nos faz sentir em casa. Capixabas. E nos conecta com o mundo. Faça. Interaja. Sinta. Conheça a cultura do Espírito Santo. Acesse nossa nova plataforma de conteúdo em www.culturaconecta.es.gov.br Assista. Curta. Compartilhe. É a diversidade cultural ao seu alcance. Cultura Conecta. Secretaria da Cultura. Governo do Espírito Santo. Fala galera do Cultura Conecta. Beleza? Essa é a nossa live aí pra vocês. Marcos Halta aqui. E vamos fazer um pouquinho do achando a sala aí pra vocês hoje. E pra gente tentar lembrar um pouquinho das nossas épocas de ouro aí. Quando todo mundo aglomerava, fazia baguncinha. Então a galera que tá em casa aí assistindo. Vamos animar. Vamos botar energia lá em cima. E vamos que vamos. Vamos puxar a primeira música aqui que eu gosto muito e marcou o carnaval de muita gente. Beleza? Vambora. Agradecer a Cicult aí também pela oportunidade. E vamos que vamos. Vamos. Já pintou verão, calor no coração. A festa vai começar. Salvador se agita Numa só alegria Eternos Dodô e Osmar Na Avenida Na Avenida Sete Da paz eu sou tiete Da barra ao farol a brilhar Carnaval na Bahia Oitava maravilha Nunca irei te deixar Meu amor Bora sim a galera de casa, hein Eu vou Atrás do trio elétrico Vou Dançar ao som do negro Toque ao gogô Curtindo a minha baianidade na gol Eu queria Que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz vence a guerra E viver será só festejar Eu, eu, laia Eu, eu, laia Eu, eu, vem Já pintou verão, calor no coração A festa vai começar Salvador se agita Numa só alegria Eternos Dodô e Osmar Na Avenida Na Avenida Sete Da paz eu sou tiete Da barra ao farol a brilhar Carnaval na Bahia Carnaval na Bahia Oitava maravilha Nunca irei te deixar Meu amor E eu vou Atrás do trio elétrico Vou Dançar ao som do negro Toque ao gogô Curtindo a minha baianidade na gol Eu queria Que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz vence a guerra E viver será só festejar Eu, eu, vem Laia Eu, eu, laia Eu, eu Já pintou verão É isso aí, galera É uma voz violão acústica pra vocês Estamos fazendo ao vivo aí Diretamente de casa E espero que vocês estejam curtindo aí de casa também Bora Bora fazer uma música que eu gosto muito também E Pô, sem dúvida marcou aí A memória afetiva de muita gente aí Com certeza Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os minutos vão passando lentamente Sem ter hora pra chegar Até quando te querendo Até quando te querendo Te amando Meu coração quer te encontrar Então vem Que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo Te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você A galera de casa é que puder cantar comigo Vem Eu não Sem tuas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não Já não importa Quem errou O que passou Passou Então vem Que nos meus braços esse amor é uma canção E eu não consigo Te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Feche os olhos pra não ver passar o tempo Eu sinto falta de você Até quando te amando, te querendo Meu coração quer te encontrar Então vem Que nos meus braços esse amor é uma canção E eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Bora aí, vem Eu não vou saber Me acostumar Sem tuas mãos pra me acalmar Sem teu olhar Sem teu olhar pra me entender Sem teu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Faz feliz meu coração Já não importa Já não importa Quem errou O que passou 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 Então vem Que nos meus braços esse amor é uma canção E eu não consigo Te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Mão demais Isso aí galera Sejam todos bem vindos Muito obrigado Ao programa aí Cultura Conecta Dando essa oportunidade Pra gente mostrar o nosso trabalho Esse eu achei na sala Pegada diferente aí Voz violão Pegada é loal Intimista E pra gente curtir juntinho aí Beleza? E é isso então A gente vai fazer agora Uma música aí Que eu gosto bastante Que é uma bem retrozona aí Então vamos lá E vou levar duas medidas Na balança Caminhar entre avenidas Do amor Vertentes que joguem no mar Detalhes que trançam a água Detalhes que dorem no tempo A razão Quem sabe faz ao vivo E bom viver Doces momentos Nessa estrada Beira-mar Acostamento Já se foi Presentes que joguei no mar As flores que lá deixei Ainda me lembro Como fosse hoje O adeus Voltei Só vou querer Ter você aqui Sorrindo Sorrindo lhe dar Meu amor Assim E é claro que a vida ensina A gente a ser feliz Eu vou te amar Louco de paixão Se ainda me quer Cheia de prazer Eu sou um barco a velas E você é o vento que leva O meu coração O meu coração E o meu coração E o meu coração E o meu coração Bom viver Doces momentos Nessa estrada Beira-feira Beira-mar Acostamento Já se foi Presentes que joguei no mar As flores que lá deixei Ainda me lembro Como fosse hoje O adeus Voltei Só vou querer Ter você aqui Sorrindo lhe dar Meu amor Assim E é claro que a vida ensina A gente a ser feliz Eu vou te amar Louco de paixão Se ainda me quer Cheia de prazer E eu sou um barco a velas E você é o vento que leva O meu coração E o meu coração E o meu coração E o meu coração Só vou querer Ter você aqui Em breve Todo mundo juntinho Bom demais aí Festival Massa aí Da Secult Dando a moral aí pra gente Pra nós artistas Fazendo nossa livezinha Pra gente ficar um pouco mais perto Do nosso público aí É o Cultura Conecta Conectando a gente aí Beleza? Então vamos lá Marcos Salta aqui Galera aí que puder Também segue a gente no Instagram Arruba Marcos Salta Oficial Beleza? Até então o nosso trabalho Música Nova em breve Saindo aí E lançamos uma agora também Com um clipe maneiro Que foi feito Na Ilha das Caeiras Aqui em Vitória mesmo Bem legal Mostra um pouco Da Do que a gente tem de bonito Aqui em Vitória Eu quis Trazer essa ênfase Pro clipe O clipe já chegou aí Num nível bem legal De público Graças a vocês E a galera que tá assistindo aí Que não viu ainda o clipe Acessa lá o YouTube Marcos Salta Beleza? Segue lá E tem o clipe O nome da música é Ancorar Vamos fazer ela? Fala isso Daqui a pouco a gente faz ela Então pra vocês Mas só uma palhinha assim Deixa O tempo passa Mas ele para Quando me beija Aí o resto vocês conferem lá É melhor deixar Pra conferir Pra conferir No YouTube aí depois Vocês conferem na íntegra a música É bom que vocês assistem o clipe Dá um moral aí pra gente E também aí pra Vitória Pra galera de Vitória Galera capixaba Beleza? Então vamos lá Agora eu vou fazer aí Uma música que Ela é um Fica meio no meio termo Entre o samba E entre o axé É Fazer com coração É uma música que eu gosto muito Salve, salve Araquinto Axé na sala Olha o novo nome aí De projeto Axé na sala É o projeto aí Que a gente encaminhou aí Pra essa galera massa Da Secult Cultura Conecta aí É Uma coisa nova, né Uma chana sala Que a gente é obrigado a fazer E a forma que a gente tem De Poder passar um pouco de música Entretenimento pra vocês Agora chamou, hein Bora lá E amor de verdade Eu só senti Foi com você Meu bem E todas as loucuras desse nosso amor Você me fez tão bem Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir você de mim E quando faz carinho me abraçar Ai eu fico de graça Te chamando pra me amar Agora sim Mal acostumado Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta o teu sorriso Sem você não posso ser feliz Paracampum Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir você de mim E quando faz carinho me abraçar Ai eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumado Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor E então volta Traz de volta o teu sorriso Sem você não posso ser feliz É massa demais Muito bom galera Esse é o Festival muito massa Que vocês têm organizado aí Pra gente fazer essa Interatividade aí Com o nosso público É o Cultura Conecta E vamos de mais música? Vambora! Não deixe de se inscrever aí No canal no YouTube No canal aí do Cultura Conecta também E vamos que vamos Quando eu te vejo Paro logo em teu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sentir teu corpo me abrigar em teu calor Hoje o que eu quero é ganhar o teu amor E fico assim querendo o seu prazer Eu não existo um minuto sem te ver Tua presença alegrar meu coração E é pra você Vem meu amor Me tirar da solidão Vem meu amor Me tirar da solidão Vem para o ônodo Vem dançar no pelô Vem meu amor Chegar pra cá me dá a mão Vem meu amor Me tirar da solidão Amor, amor Me tirar da solidão Vem para o ônodo Vem dançar no pelô Pois só assim conquistarei seu coração Quando eu te vejo Paro logo em teu olhar Senti teu corpo me abrigar em teu calor Hoje o que eu quero é ganhar o teu amor E fico assim querendo o teu prazer Eu não existo um minuto sem te ver Tua presença alegrar meu coração E é pra você Que eu fiz essa canção Vem meu amor Me tirar da solidão Amor, amor Me tirar da solidão Vem para o ônodo Vem dançar no pelô Vem meu amor Chegar pra cá me dá a mão Vem meu amor Me tirar da solidão Amor, amor Me tirar da solidão Vem para o ônodo Vem dançar no pelô Pois só assim conquistarei seu coração E fico assim o tempo todo a te esperar Pra ver se um dia você possa me notar E vim correndo me tirar da solidão Pois só assim conquistarei seu coração Vem meu amor Me tirar da solidão Vem para o ônodo Vem dançar no pelô Pois só assim conquistarei seu coração Vem, vem, vem 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 Massa demais Agora uma outra música que eu gosto bastante Hoje eu só tô fazendo só as que a gente mais gosta aqui pra vocês Só as mais, 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 mais do repertório Vamos lá, hein E a galera que tá assistindo aí Quando a gente voltar a fazer show mesmo Eu quero todo mundo aí no meu show, hein Todo mundo no meu show com banda completa Pra gente botar pra quebrar Jogar a energia lá em cima Jogar o axé Muita axé pra todo mundo Positividade Voltar com todo mundo se abraçando Quando essa vacina chegar aí pra gente, beleza? Vambora! Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que é top model magrela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano Que um vilão de filme mexicano Yeah! Tava mais bobo que banda de rock Que o palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju O do Alabama Dizendo, nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama Que tanto te ama Que muito, muito te ama Que tanto te ama Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho E desejar bom dia De beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho E desejar bom dia De beijar o português da padaria Mamma Oh mamma Oh mamma Eu quero ser seu Eu quero ser seu Eu quero ser seu Eu quero ser seu papá Mamma Oh mamma Oh mamma Guarapá Eu quero ser seu Eu quero ser seu Eu quero ser seu Eu quero ser seu papá Tava mais bobo que banda de rock Que o palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama Que tanto te ama Que muito, muito te ama Que tanto te ama Vem Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho E desejar bom dia De beijar o português da padaria Bora Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho E desejar bom dia De beijar o português da padaria Mamma Oh mamma Oh mamma África Eu quero ser seu Eu quero ser seu Eu quero ser seu Eu quero ser seu papá Mamma Oh mamma Oh mamma África Eu quero ser seu Eu quero ser seu Eu quero ser seu Eu quero ser seu papá Quem gostou faz barulho aí Espero que tenham feito barulho É isso aí galera Cultura Conecta Obrigado Secult aí Pela oportunidade Obrigado aí A todos A galera da produção E da Secult Que entrou em contato com a gente Pra trocar ideia Pra gente agilizar tudo Do nosso amigo Renan E a galera toda aí Que mandou e-mail A gente deixou tudo no esquema Pra poder fazer esse Esse som intimista aí Pra vocês Vocês poderem Vocês Eita Rapaz Agarrou legal Que não dá pra cortar Mas beleza E que vocês Estejam curtindo aí O som em casa Beleza Esse negócio de live aí Opa Dá pra botar um pi Agora já era É ao vivo É ao vivo É isso aí mesmo É A gente fica meio assim Nesse negócio de live Até se acostumar E tudo mais Eu fiz algumas lives Mas mesmo assim Muito diferente de show Muito diferente de a gente Ter o contato direto Com vocês E vocês dando feedback Pra gente Se o show tá bom Se o show não tá bom Aqui a gente faz assim Tenta fazer Da melhor forma possível Vamos que vamos Então Estamos chegando No finalzinho também Do show Obrigado por quem assistiu Até agora Que ficou aqui com a gente Assistindo até agora Obrigado aí A Cultura Conecta Muito obrigado mesmo E vamos que vamos Fazendo mais Um bloquinho aí De música Há quem diga Que eu vim de tocar Que eu perdi a boca Que eu fugi da briga Que eu caí do galho Que não vi saída Que eu morri de medo Quando o pau quebrou Há quem diga Que eu não sou de nada Música caprichava, hein Não peço desculpas Que eu não tenho culpa Mas eu dei bobeira Que Durango Kid Quase me pegou Eu quero é botar Meu bloco na rua Diga Pra dar e vender Eu quero é botar Meu bloco na rua Briga Bota pra gemer Há quem diga Que eu perdi a boca Que eu fugi Que eu fugi Que eu caí do galho Que não vi saída Que eu morri de medo Quando o pau quebrou Há quem diga Que eu não sou de nada Que eu não tenho nada Não peço desculpas Eu não tenho culpa Mas eu dei bobeira E Durango Kid Quase me pegou E a galera aí E a galera aí Bora Eu quero é botar Meu bloco na rua Briga Bota pra gemer Eu quero é botar Meu bloco na rua Diga Pra dar e vender Assim agora Todo dia Mesmo dia A vida é tão tacanha Nada novo Sob o sol Tem que esconder no escuro Quem na luz se banha Por debaixo do lençol Nessa terra A dor é grande A dor é só pequena Futebol e carnaval Quem mais finge Quem mais mente Quem mais goza E pena É que serve de farol Existe alguém em nós Tem muitos dentre nós Este alguém Que brilha mais do que milhões de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui No fundo Do fundo De você De mim Que grita Para quem quiser ouvir Quando canta assim Toda noite A mesma noite A vida é tão estreita Nada de novo ao ar Todo mundo quer saber Com quem você se deita Nada pode prosperar É domingo É fevereiro É sete de setembro Futebol e carnaval Nada muda É tudo escuro Até onde eu me lembro E uma dor que é sempre igual Existe alguém em nós Em muitos dentre nós Este alguém Que brilha mais do que milhões de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui De você De mim Grita Para quem quiser ouvir Quando canta assim Vem Quero ouvir Quero ouvir Eta 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 É a lua É o sol É a luz 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 Eta É a luz É a luz É a luz Cultura Conecta aí, dando essa moral, conectando a gente com vocês, nosso público. E é isso aí, quem puder, segue a gente no Instagram, arroba marcosautoficial. E também, confere nossa música nova lá, que tá massa no YouTube, beleza? Confere mesmo, clipzão gravado aqui em Vitória, Ilha das Carreiras. Tá massa, confere lá, hein? Saindo da live, você já vai lá e confere. Beleza? Bora então. Fazer uma onda de luau aqui agora. O axé é um pouco disso também, é muito vibezinha praia, essa vibe verano. Então eu vou trazer isso um pouco dessa onda aí pra vocês, beleza? E o meu coração vive na solidão, eu te pedindo pra voltar pra mim. Ficar do teu lado, de rosto colado, no corpo molhado, numa noite assim. Eu te juro, eu te daria o mundo pra te ter aqui. Me sinto tão sozinho, porque não vem me ver. Me liga sim, vem, me liga, se liga em mim. Me liga, me liga, me liga, me liga, se tem mesmo que ser assim. E o meu coração vive na solidão, eu te pedindo, volta pra mim. Ficar do teu lado, de rosto colado, eu te daria o mundo pra te ter aqui. Ficar do teu lado, de rosto colado, no corpo molhado, numa noite assim. Eu te juro, eu te juro, eu te daria o mundo pra te ter aqui. Agora vamos fazer outra versão loal aqui, de uma música que eu gosto muito, assim ó. Vem. Quando tá escuro. E ninguém te ouve, quando chega a noite, e você pode chorar. Há uma luz no túmulo, dos desesperados, ao cais do porto. Pra quem precisa chegar, eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Assim ó. Numa noite longa, numa vida curta, e já não me importa. Basta poder te ajudar, pois são tantas marcas, que já fazem parte do que eu sou agora. Ainda sei me virar, eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando. Eita macio, folenai. Pra gente fechar nossa live aí com chave de ouro. Obrigado a presença de todos. Obrigado a Esecult. O Festival Conecta, conectando a galera aí. É o Cultura Conecta, conectando a gente. Tamo junto. E every time I see you falling, I get on my knees and pray. I'm waiting for that final moment. Obrigado. Tem a próxima aí, se Deus quiser. Que a próxima seja a gente juntinho, todo mundo junto. Num luau, quem sabe? Num axé de mesa. Ou então num show grande mesmo, que a gente possa se aglomerar o mais rápido possível. Tamo junto aí, valeu!